Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! E hoje é um vídeo rápido pra mostrar pra vocês uma das comprinhas que eu fiz num dos lugares que eu indiquei vocês, tá? A Silvia Armarinhos, tá? Então, eu já indiquei esse lugar pra vocês comprarem, né? E eu quero mostrar pra que vocês vejam que é de confiança, tá, meus amores? É nesse lugar que eu compro os marabus, tá? Essas Silvia Armarinhos, você compra pelo Google, pela internet. Você coloca lá na barra do Google, Silvia Armarinhos, e aí vai aparecer lá o e-mail dela, tá certo? Então, vamos ver o que eu comprei aqui. É nesse lugar que eu compro isso aqui, meus amores, ó, os marabus, tá? Os marabus eu compro na Silvia Armarinhos, tá certo? Marabus, vocês lembram, né? É isso aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Deixa eu guardar aqui e vamos cortar. Vamos ver se chegou tudo certinho. Ó, meus amores. Comprei mais marabu e comprei... Vamos ver o que eu comprei. Ó, meus amores. Vou mostrar pra vocês também quanto eu paguei, tá? Ó. Então, eu comprei fita. É... Nessa fita aqui eu paguei... R$11,90 cada, ó. Comprei duas fitas. Não faço... É... É... Propaganda de marca, tá, meus amores? Eu uso tanto a Progresso quanto outras marcas. É que só tinha essa marca aqui branca, tá? Então, eu comprei essa marca. Mas não faço propaganda da Progresso, tá? Nem de marca nenhuma. A não ser que... Que elas mandem, né? E aí é diferente. Aí a gente faz a propaganda. Mas eu mostro pra vocês... A minha intenção aqui não é fazer propaganda. É mostrar pra ajudar vocês, tá? Então, eu comprei o marabu. Comprei 10 mais 10 marabus. Então, aqui, ó. Cadê o marabu? Ó, marabu. Vem 1,50 metros, meus amores. Viu? É... Pedir 10 unidades. 4,90 unidade, tá? Então, cada unidade dessa aqui é 4,90. E ele vem... É 1,50. Então, dá pra fazer bastante coisa com 1,50. Tá, meus amores? Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar as duas pontas. Olha aqui, tá? Dá pra fazer bastante coisa com 1,50. Porque a gente usa pedacinhos pequenos, né? Eu tô pondo pra lá e pra cá, né, meus amores? Ó. Então, eu uso pedacinhos pequenos, né? Pra... Pra... Pros marabus. Tá? Então, eu comprei 10 marabus, tá? Aqui. 10 marabus por 4,90 cada um. E mostrei as fitas progresso, ó. Tá? Que... Na cor branca, mas eu não... Não faço questão de propaganda, tá? Não tô fazendo propaganda de nenhuma fita. Aqui, meus amores, eu comprei meia lisa. Então, são meias calças que, na verdade, a gente chama de meia pra artesanato, né? Mas nada... Nada mais é do que uma meia calça de criança, tá, meus amores? Ou de... Na verdade, de criança, porque ela é pequena, né? Uma meia calça de cor diferente, tá? Cada meia, eu paguei... Peguei várias cores, paguei R$3,90 em cada uma delas. Essas meias são especiais. É da marca Arte com Meia. Porque na Silvia Armarinhos, ela vende a meia de um tamanho maior, tá, meus amores? O tamanho dessa meia... Essa meia não vem pequenininha. Eu vou abrir uma pra vocês verem. Ela não vem pequenininha, ó. Tá vendo? Ó. Geralmente, vem uma só dessa aqui, ó. No saquinho. Quando a gente compra. Essa tá vindo duas, tá? Todas elas, vem duas. Vem duas meias. Certo? Ó. E pensa numa meia gostosa da gente fazer... É... É... Tiarinha, né? No caso, faixinha pra bebê. Então, eu comprei lilás. Olha que lilás, meus amores. Lindo. É exatamente como tá no site, ó. A cor é bem igual como tá no site. Tá vendo, ó. 70 centímetros, vem. Duas unidades. Tá vendo? Muito linda a meia. A cor. Olha esse roxo. Que lindo. Olha o rosa, meus amores. Esse é um rosa diferente, né? Bonito. Também. Eu não lembro o nome dele. Eu lembro que eu vi no site, mas não lembro o nome agora. Essa aqui também é rosa. Os rosas dessas são diferentes, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tem outro tipo de rosa aqui. Tá vendo? 3,90 cada pacotinho com duas. Se você comprar o pacotinho... Ah, eu paguei 1,50 aqui em Campinas, por exemplo. Eu pago 1,50 nesse pacotinho com uma das meias só. Não vem duas, tá? Mas é 1,50. Então, é... É, foi 1,50 não. Perdão, meus amores. 2,20 que eu paguei. No saquinho dessa marca com uma só dentro. Tá? Paguei 2,20. E aqui paguei 3,90 cada saquinho. Ó. Esse é um amarelo bebê. Ó, azulzinho. Que lindo, né? Olha esse amarelo bebê. Que lindo, meus amores. Olha isso. Que fofura. Olha, meus amores. Que cor mais linda. Né? Nosso Deus. Que fofura. A arte com meia, essa marca aqui, é muito boa. O passo fofo também é muito boa. Branca, eu peguei 3 logo. Porque a gente usa muito branco, né? Pra bebezinho. Faixinha branca. Fica muito linda nelas. Olha. Olha, meus amores. Tá vendo, ó? Todas elas vêm com duas. Tá vendo? Ó, que fofura. Ah, é muito linda a branca, né? Olha a rosa bebê. Deixa eu mostrar um monte de rosa, né? Ó, mostrei. Esse rosa, esse rosa, esses dois aqui. Olha a rosa bebê. Que coisa mais linda dessa vida. Eu lembro que eu usei muito, meus amores, essa cor de meia calça quando eu fazia balé. Quando eu era jovenzinha. Ó. Jovem nós somos, né, meus amores? Mas quando eu tinha 15 anos. Olha, azul, verde. Olha esse azul também que lindo. Os dois azuis, né? Olha, mais rosa bebê. Então, é isso, meus amores, que eu queria mostrar pra vocês. O preço que eu pago. Olha essa verde que linda. Ó. Às vezes a gente vê a cor e fala, nossa, Deus, mas quem que vai querer, né? Comprar uma faixinha dessa cor, dessa cor. Você põe um laço, fica a coisa mais fofa dessa vida. Um laço deixa tudo lindo. Tá vendo? Você põe um laço branco. Ou um laço próximo da cor. Viu, meus amores? Então, é isso. Então, espero que vocês, que tenham ajudado vocês em alguma coisa, viu? É, a tirar dúvidas também, né? Que tem vídeos em que as meninas me perguntam preços, né? De meia calça. Só que são muitos os pedidos e eu tô indo aos pouquinhos conforme eu consigo mostrar pra vocês. Eu mostrei o vermelho, né? Olha que vermelhão lindo, né? Meus amores, nosso Deus, que lindo. Imagina isso com laço. Vai ficar uma fofura, né? Então, meus amores, é isso. Viu que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu comprei, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas lindas, tá? Que eu fiz lá na Silvia Armarins. Eles entregam, a entrega deles não é demorada, é menos de uma semana aqui em Campinas. Mas o mais importante, chega, chega bem embalado e você recebe exatamente o que você comprou, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, meus amores, deixam joinha. Meninas, meninos, meus amores. Por isso que eu chamo meus amores, né? Porque envolve todos, homens, mulheres, todos, todos, todas. Crianças, é mais homens e mulheres, né? Porque os jovens, né? Porque as crianças, eu não vou mostrar, não vou fazer artesanato pras crianças, né? Meus amores, é perigoso, né? Tem agulha, tem um monte de coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que eu chamo vocês de meus amores porque envolve todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer de verdade, viu? Muito obrigada por todo o carinho, meus amores. Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo.